Nós tivemos discussões no Senado Federal e tivemos discussões acaloradas nessa semana sobre a questão do impeachment e o assunto está presente nas redes sociais, todo mundo fala, caiu na boca do povo. Não dá para a gente esconder, dizer, não, o impeachment é de um pequeno grupo de pessoas, não. O impeachment significa que, e a pesquisa da Tafolha mostra isso, que milhões de eleitores foram enganados na última campa eleitoral de outubro. A impopularidade da presidente Dilma no século XXI atingiu a taxa mais alta da história republicana. A partir do século XXI, volto a dizer, e portanto isso entrou na discussão. Não tem jeito de sair, não é golpe, é cumprimento da lei e da constituição, mas mostra a que ponto chegou o governo petista. Quarenta dias, cerca de quarenta dias de governo e já se fala impeachment. O PT que entrenhou na estrutura de Estado, criou uma máquina que destrói o Estado, que tem ódio à democracia, ódio à pluralidade, ódio à independência entre os poderes. Portanto, nós teremos um choque nesse processo de impeachment. E é bom o choque, a crise é boa, porque nós vamos construir a democracia e nos livrar do Partido dos Trabalhadores que destruiu o Estado. Eu quero falar a maior violência. Eu quero o respeito à lei, à constituição, à ordem, tudo o que o PT não quer, eu quero. O que o PT rasga é a constituição, tanto santo dia. Todo santo dia está rasgando, ou seja, abrir um processo de impeachment não é condenação, é que apareçam as provas, o governo se defenda. A grande questão, ou nós damos esse passo à frente em defesa da democracia e da liberdade, ou o PT implanta definitivamente seu projeto antinacional, antipopular e antidemocrático.